Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe vocês. Tudo de bom pra vocês. Pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo do sorteio. Lembra das minhas orquídeas? Ó, eu falei que ia ficar até o sábado, mas eu dei chance até hoje, domingo, 23 de novembro de 2018, às 15 horas e 22 minutos. Este é o vídeo do sorteio dos 60 mil inscritos. Vai ficar rolando um pouquinho pra vocês lembrar. Ó, tá vendo? Aí agora a gente vai descer um pouquinho. Ó, eu tive 2.687 visualizações nesse vídeo e tive 739 likes. Agora vamos ler alguns comentários, gente. Um mais carinhoso que o outro, olha. Cida e a natureza. Eu tenho dessa. Por isso não vou ser egoísta. Vou ficar aqui torcendo pra quem não tiver ganhar. Eu já ganho vendo seus vídeos. Viu, dona Maria? Beijos e parabéns pelos 60 mil. Fico muito feliz em fazer parte desses 60 mil. Olha como que ela é generosa. Agora o segundo. Sidmar Lopes. Parabéns, dona Maria. Eu quero esta lindeza. Ou de outra cor, se tiver. Orquídeas são um presente maravilhoso. Meu marido faz aniversário dia 29 de setembro. Ficaria muito feliz em dar essa lindeza pra ele. Obrigada. Beijinhos. Diva Maria Fernandes de Lima. Bom dia, dona Maria. Eu tenho das orquídeas. Bastante. Estão sendo cultivadas no chaxim. Então, não preciso concorrer. Boa sorte para o ganhador. Deus abençoe a senhora. Amém. Nadege Eloy. Essa menina tá sempre presente também. Obrigada, viu, Nadege? Eu quero. Parabéns, minha querida. Que venha mais 60 mil inscritos. Mais vídeos lindos dessa voz de anjo. A dona Maria. Coitada, a voz de anjo. Ah, dona Maria. Eu amo muito a senhora. O seu carisma, o seu jeitinho todo especial. Um super beijo e fica com Deus. Obrigada a você. Eu amo verde. Dona Maria, é bom ver essas orquídeas maravilhosas. Não como... É. Não como eu não querer. Parabéns pelo canal. Que venha muito mais. Que Deus possa dar sempre essa alegria. Simpatia, carisma. Eu também quero beijinhos suculentos. Obrigada. João Augusto. Eu quero. É o sonho da minha mãe ter uma orquídea. Boa sorte, João. Dulce Ramos Amâncio. Boas tarde. Dona Maria, adoro os seus vídeos. Suas orquídeas. Suas culinárias. Adoro olhos de boneca. Eu quero, eu quero. Meu endereço tá. Tá bom, tá bom. Tá bom. Não pode. Não é por endereço, não, meu bem. Ó. Lena Inácio. Dona Maria, suas plantas são lindas. Obrigada. Maria do Carme Orquídez. Beijo, dona Maria. Dona Maria, parabéns. Você merece. Estou feliz com a senhora. Eu quero like 585. Dona Maria sempre deixa like. Gente, então agora já li alguns. Não vou conseguir ler todos, lógico. Agora vamos, gente, pro sorteio. Minutinho, minutinho. Gente, boa sorte pra todos. Todos, todos. Boa sorte, tá? Vambora. Ui! Janete Vargas de Borba. Eu quero. Viu que legal? Eu quero. Janete, obrigada pelo seu comentário. Obrigada por participar. Aí agora o que você vai fazer, Janete? Ó. Você vai entrar no Facebook, na página Dicas Dona Maria, oficial, do jeito que tá aqui, ó. Lá eu deixo os meus vídeos recentes. Esse foi o de sexta-feira. Deixo todos os meus vídeos lá, ó. Passando todos os meus vídeos. Deixo bastante informação lá, tiro bastante dúvida. Eu ajudo bastante pessoas, tá? Então, você vai entrar aqui e você vai deixar o seu endereço pra mim aqui. E eu vou colher as mudas, vou tirar a foto e vou mandar pra você. Eu vou fazer as trouxinhas que eu prometi, vou mandar a foto e tirar pra você. A plaquinha com o nome dela, tá bom? E aí você vai entrar em trato comigo, Janete Vargas de Borba. Obrigada. E espero, gente, que vocês tenham gostado. Espero que seja o primeiro de alguns, quem sabe nos 70 mil, eu faço com outra orquídea que vocês queiram. Ok? Vou ficando por aqui. Um beijo muito grande. Fica com Deus e até qualquer hora. Boa sorte pra todos nós. Boa sorte, viu, Janete, com suas meninas.